A Fevalho foi agraciada na sétima edição do projeto Empresa Amiga do Meio Ambiente. Acompanhe. A Fundação Desenvolvimento Ambiental Fundamental realizou a entrega dos certificados da sétima edição do projeto Empresa Amiga do Meio Ambiente. 53 instituições foram contempladas. É um projeto que está dando muito certo e provocando as empresas nessa parte ambiental para que elas demonstrem aquilo que estão fazendo na parte ambiental. Acho que é muito importante para todos verem o quanto as empresas estão preocupadas com o meio ambiente. Ao ser certificada, a empresa recebe um selo que indica sua classificação no projeto. Passar de bronze para prata, de prata para ouro, então isso aí faz parte do processo. Sheila recebeu a certificação na CI em nome da Fevalho. Este é o terceiro ano que a instituição é reconhecida. É uma valorização pelo trabalho que a universidade faz na questão de meio ambiente, visto que ela possui cursos de gestão ambiental, mestrado em qualidade ambiental, doutorado. Então isso também é um reconhecimento do trabalho da universidade. As questões ambientais sempre foram uma preocupação para a instituição de ensino. O GIGA, que é o Grupo Interno de Gerenciamento Ambiental, ele foi formado para se abrir uma discussão, tanto da área administrativa quanto da área acadêmica, para que se formassem grupos preocupados com a gestão e com a política ambiental. Marcos, diretor de uma empresa calçadista, veio receber pela segunda vez o certificado. O reconhecimento é um estímulo. É importante para o nível que a gente quer crescer, a gente quer chegar no nível prata, então cada ano a gente procura fazer alguma ação diferente para que isso aconteça. O principal objetivo desta ação é dar visibilidade às empresas e premiar as práticas socioambientais desenvolvidas. Legenda Adriana Zanotto